Salve, salve galera da Crofts Games, trago pra vocês aqui um jogo muito louco, então já se inscreva no canal aí galera, ative o sininho aí e também deixa aquele like se você gostar aí do nosso vídeo aí, entendeu, que vai trazer pra vocês aí uma lembrança aí, um review né, de um game que já saiu um tempinho e ele é bem engraçado cara, eu por acaso encontrei ele aqui e decidi trazer pra vocês, tem diversas fases, muitos levels mesmo, então dá pra jogar bastante tempo e o jogo consiste em tentar viver, por que tentar viver? Porque você tem que passar por uma série de obstáculos cara, olha aqui a primeira fase, eu vou jogando aqui pra vocês verem, já morri ó, já morri a cabeça ali no negócio ali e morri, eu tirei o áudio do vídeo galera porque é das músicas né, então eu tirei e deixei aqui só o rock'n'roll rolando aqui e você vê aí que o jogo é repleto de armadilhas e objetivos do jogo é você tentar chegar no final da fase sem morrer, difícil, fácil, é só jogando pra vocês saberem, tem umas estrelinhas também que você pode pegar ali e aquela tem aquele negócio de acabar com 3 estrelas né, e assim, o jogo é bem engraçado cara, você passa por diversas armadilhas e você perde pedaço da cabeça e pé e perna e sobrevive as vezes e morre só que desgrama, o cara parece que tá bêbado velho, o cara parece que tá drogado e não consegue cara, simplesmente, olha só que doideira mano, que diabo é isso, ele não consegue, ele só começou a rezar agora, ele não consegue cantar velho, a jogabilidade do game ela é um pouco difícil justamente pra poder deixar o game engraçado, eu tomei uma flechada no zói cara, e dá pra chegar até o final, então é assim, o jogo é desse jeito aí cara, essa violência toda aí, o sangueiro rolando e eu vou passar essa fase aqui e vou mostrar a próxima pra vocês aí galera, eu to cortando o vídeo aqui porque tem uma propaganda infeliz que tem nesse negócio de celular que eu nunca vi, é tal de propaganda, 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 cara, muito anúncio, e as vezes o jogo é até legal, mas deixa o jogo chato porque é de tantos anúncios né e é um jogo de Android cara, iOS, tem também pra navegador, você acha ele aí na internet, pra você jogar no seu navegador, caso você não queira instalar no seu celular e só quer brincar com o game tem ele também no navegador, é só digitar o nome dele no Google aí cara, rapidinho você vai achar esse joguinho que se chama Shot Life 2, tem um também, mas eu trouxe o 2 que é mais evoluído um pouquinho né e cara, o jogo realmente garante uma diversão aí, você passar o tempo rindo um pouquinho cara, é bem legal cara, que o cara aí se ferra mano, olha só, o cara é todo genzo e você chega, chega, nossa, tomei um tiro de canhão ali, só ficou a cabeça velho, é quase um Fatality mano, eu fico pensando isso aqui cara, um jogo desse aqui jamais seria publicado a uns, sei lá, uns 10 anos atrás, não sei, antes do Mortal Kombat aí, isso aqui não passaria nem por reza, é muita violência no game só cara e aí você vê que a dificuldade do game vai aumentando de acordo com o que você vai evoluindo, vai passando os levels, vai ficando mais difícil tem umas coisas novas que aparecem, uns, uns, as armadilhas diferentes, e cara, você, as vezes termina o game só com, um, com o tronco do corpo aí, um bracinho te puxando se você perder os membros cara, aí futeu, aí você não consegue andar não, até com o braço você consegue chegar, agora sem os braços mano ó lá, perdi minha perna ali mano, ó lá, puta que pariu, perdi o pé ali, agora eu consigo ir rastejando meu amigo, no espacate ainda lá, no espacate ó Daiane do Santos fica com inveja aqui agora ó, ó o espacate, só que eu perdi a porra da estrela que eu não consigo pular, é óbvio né eu tô sem a porra da perna, não consigo pular, e cara, o jogo é assim o tempo todo vou mostrar aqui mais uma fase pra vocês, que é bem da hora esse game cara, bem da hora mesmo eu tô jogando aqui no meu PC cara, no meu Blue Sexy, emulador de Android no computador né eu não instalei no meu celular, eu queria testar aqui pra eu gravar os vídeos aqui, é melhor porém o áudio não sai, eu tirei a música, pra não ficar, botei uma música diferente, não é essa música do game no game tem som de explosão, tem som de tiro, de flash e tudo mais galera, então esses áudios não saíram aqui e eu tive que botar uma musiquinha maneira aí pra ver se combina com o jogo, mas cara, nossa, já virei pasta de amendoim ali cara, o jogo é bem interessante, eu acho que a mecânica do jogo é engraçada, eu ouvi algumas críticas negativas falando que o jogo é meio bugado, mas a ideia é essa, a ideia do jogo é justamente ser tosco, ser trash porém galera, é o seguinte, tem uma, 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 ixi, morri de novo tem uma, uma crítica que eu vou fazer aqui, que até os desenvolvedores aí poderiam ter melhorado que é o seguinte, tem certos pontos, se você precisa passar um obstáculo pra pular e aí você perdeu suas penas, por exemplo, é óbvio, você não vai conseguir pular e aí você fica preso, não tem como você morrer aqui, você fica preso no game, você tem que sair e entrar de novo que resetar a fase, mas fora isso, o jogo é jogo é bem divertido, cara e aí você tem que usar de inteligência aí nas estratégias pra você conseguir chegar no final sem morrer, cara então ó, tem diversas formas, o cara não vai, pula seu pé, acho que essa barba ali só pode pesar tem diversas estratégias pra você passar, você pode passar pulando, rastejando empurrando os obstáculos pra frente, subindo nos obstáculos pra te proteger e assim vai o game até o final, cara não é aquela coisa de sair correndo e pulando não, que cada passo que você dá é uma surpresa nova à sua frente agora só, esse carrinho aqui, o que eu tenho que fazer com esse carrinho? tem que empurrar ele ali ó, pra eu poder passar por cima, cara tem que passar por cima com o carrinho, eu empurrei o carrinho ali ó, agora eu vou subir aqui ó só que ó, caraca, escorreguei e morri numa posição meio, é, meio estranha aquela posição ali, né é, não gostei muito não, a gente repete a fase tudo de novo, cara você volta lá no começo do level e aí é questão de memorizar aí o, o, as armadilhas que você passou e tentar passar de novo aí, sem morrer aí você vai desenvolvendo suas habilidades também com boneco, com personagem né, que ele é meio genzo mas você vai melhorando aí sua, sua mobilidade cara, muito engraçado o jogo, acho que vale a pena você ter no seu celular pra você brincar é um jogo pequenininho, não gasta muito espaço, é de graça, é de graça, não vai pagar nada, cara o único chato mesmo, que hoje em dia é uma praga pra quem gosta de jogar no celular é os anúncios, né, fora isso, cara, bem da hora o jogo, ah, vai meu carrinho embora, vai embora não, carrinho fica aqui desgrama, bem da hora o jogo, é muito engraçado, recomendo aí vocês a jogarem, eu vou pegar a estrela ainda ah, moleque, o carro parou sozinho e perdi a perna aqui, mano, como, velho, porque eu perdi a minha perna aqui como, ó, meu pé voando, meio bugado, tô falando pra você que o jogo é meio bugado mas, cara, é muito divertido, cara, muito divertido você morre de rir aqui, olha só, velho, vou passar rastejando aqui agora eu perdi a outra perna, você morre de rir com o game, cara, que comédia vamos mais uma fase, vamos mais uma fase pra mostrar pra vocês a level 4 aqui tem uma bola de futebol ali agora vamos ver o que vai rolar aqui e aí o jogo é, 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 é muito comédia é desse jeito aí, cara, ó tamborzinho, às vezes você encosta no tambor, cara, o negócio, um gorudo no seu pé ele vem seguindo você junto, olha só, o cara caiu aqui, rastou a cara na parede, mano fala sério e o cara parece que tá bêbado, parece que tomou vodka aqui à vontade e essas flechas aqui, mano, como é que passa agora? puta que pariu, nossa, mano é na cara, na testa, na pé, ferrou nossa, velho, agora eu morri cara, que violência, velho eita, nós, vamos tentar de novo mais uma vez vamos lá vamos subir essa plataforma aqui e ver como que a gente vai passar nas flechas pelo menos eu sei que eu aguento ali eu aguento ali uns uns trocetos de tiro, né, então dá pra passar aí pelo menos os 4 primeiros tiros eu consigo passar vamos ver, vamos ver agora eu vou subir aqui mais um um andar o cara sentou, velho o negócio anda desgrama sobe aí agora sim, vamos lá eu vou tomar as flechas da primeira aqui não tem jeito pulei, meu irmão, pra ver se não sobrevivi, galera sobrevivi aí rastejando aí com flecha no joelho no pé sobrevivi agora tem esse negócio aqui que parece um espinho é as armadilhas do game é muito comédia, velho nossa, tomei uma cepa perdi a estrela como será que eu vou conseguir pegar a estrela ali agora? e o boneco parece que pra voltar ele tem uma dificuldade, velho olha só olha e tomei uma cepada e o game vai te dando umas dicas ali, entendeu? vai falando pra você usar as coisas tem que prestar atenção porque às vezes ô rapaz explodiu ali quase que eu morro não vi a bola pra pra conseguir passar o obstáculo ó longo pulo tem que ter que dar um pulo bem longe se eu pular pertinho eu vou morrer então eu vou dar um pulo longo vou tomar distância aqui com flecha e tudo como é que eu corro pra caramba salto coragem nossa, velho caí nos travesseiros ali não morri não ah, já é isso aí, ó vamos lá vamos passar mais um levelzinho aqui caraca, o cara não consegue passar por cima de uma bola, velho também com um monte de flecha agarrada passamos mais um vamos mais um vamos mais um tá divertido tá divertido vamos lá agora acho que é o level level 6, velho vamos no level 6 aqui é o level 5 level 5 level 5 olha só fique parado aqui, né ficar parado aqui tomar uma martelada desgraceira caí de cabeça não morri, velho já peguei estrela com calcanhar mostrando que a minha habilidade é top olha só volte mas eu não vou voltar não eu vou ao contrário me ferrei me ferrei fui querer ser curioso tá vendo? curiosidade matou o gato então vamos lá de novo fique aqui agora vou na moral, ó uh aí sim, hein faltou um paraquedas aqui agora levantei no salto coragem demonstração da minha habilidade agora descer um levador aqui, cara mano que jogo maluco, velho que jogo maluco tem uma água ali mas eu vou cair não isso, a porra explode esse negócio aqui acho que explode beleza, beleza vamos passar aqui agora oh, caraca, velho fiquei encostado aqui, mano nossa raspou meu nariz ali, bicho é hora que o boneco parece que agarra nos objetos e atrapalha a movimentação e eu tento chutar isso aqui para eu ficar ih, cara fodeu nossa olha o que me espera ali na frente e aí você morreu você volta lá no começo, cara mas o jogo é é muito engraçado, cara muito maneiro mesmo você passar o seu seu tempo aí, cara é legal bem divertido vamos pegar a estrelinha, né meu filho anda meu filho só parece que ele está cagado, bicho impressionante ó, passei de cada vez mas assim eu entendo que os desenvolvedores fizeram o boneco genzo para você andar justamente para dificultar mesmo para ficar engraçado eu não sei se mais para frente tem como você mudar de roupa personalizar deve ter, né esses joguinhos de celular assim sempre tem uma coisinha vamos só encostar aqui agora e sair correndo aí, ó essa é a parada que eu faço ih, caralho agora fodeu tem que dar onde ir tem que ser cair aqui já era, não caiu aqui e virou carne moída puta que pariu pular para cima ih, rapaz o negócio rolou, velho pegadinha do malandro você viu ó, a chegada está ali a estrela está ali o cara quer pegar a estrela né, porque você sabe, né a gente jogador a gente quer sempre terminado com tudo pelo menos o que der para pegar e aí mais uma fase concluída eu vou só mais uma galera, para fechar a gameplay só mais uma, hein vamos lá fase 6 para encerrar nossa gameplay aqui vamos passar a fase 6 começa já no machadão aqui, ó rolando meu Deus do céu aí que tem uma cômoda fala sério a bomba andou bicho a bomba andou cara aí é sacanagem lembrando galera esse jogo é de android estou jogando no meu simulador de android no pc mas você pode jogar no seu celular no seu smartphone também para ios e tem também para navegador aí seu browser 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 você pode acessar as páginas aí e jogar de boa o jogo é gratuito você não vai pagar nem um centavo e é diversão garantida pelo menos é muito engraçado o game eu achei muito engraçado se você já jogou deixa nos comentários aí o que você achou do game se você achou engraçado se você achou legal se você conseguiu terminar o game deixa nos comentários aí e se vocês quiserem que eu faça mais gameplay aqui desse game deixa nos comentários também que a gente continua aí até o último nível aqui caraca puta que pariu a gente tenta continuar né meu filho sobrou um bracinho sobrou um bracinho mano não eu vou chegar no final com um bracinho só tá de sacanagem então para acabar a gameplay com chave de ouro vou chegar com um bracinho só hein nossa mano será que eu vou conseguir para fechar a gameplay e eu morri porque a pancada foi muito forte e é isso aí galera vou ficando por aqui até a próxima valeu aqui é Crocs Games fui e aí E aí E aí